Bom dia meus queridos, tudo bom? Acordamos aqui hoje em Serra da Canastra, a gente está aqui no Camping Cocão, vou mostrar aqui para vocês, então ali tem a entrada do Camping e agora a gente está saindo do Camping que é o mais próximo da Cachoeira Maria Augusta, nós vamos lá para a Cachoeira agora, já estou com a roupinha aqui preparada, é para quem está hospedado no Camping aqui dá para ir a pé né, acho que são mais ou menos 3 quilômetros e para quem tem um carro 4x4 igual a gente está agora, dá para chegar lá, só que tem que atravessar um rio, estou com um pouco de medo que já vi dizer que o rio está cheio, eu não conferi como tal, vocês sabem que a gente pegou o carro faz pouco tempo, nem sei como está o snorkel ali, mas vamos passar né, vamos ver o que dá, então vamos seguir aqui, uma estrada bem bonita, a gente já vê a serra aqui ó, a visão da serra aí atrás, top demais viu, top demais, lugar top, o Camping legal né, a gente vai pôr o vídeo dele aí para vocês e assim 100% passeio show de bola, vale muito a pena conhecer, então vamos seguir para essa Cachoeira Maria Augusta aí, vamos lá. É pessoal, aqui ficou tensa a coisa hein, a gente desce ali ó, só 4x4 por aqui, a Ju está ali meio apavorada, normalmente ela fala assim, vai que dá, aqui ela falou, não está não está falando não, está quieta, aí ó, tem que descer aqui, eu vou subir ali que eu não sei se vai pela direita ou esquerda aqui, dar uma mapeada aqui primeiro né galera, o rapaz falou ali que a água está uns 60cm de altura, tem que achar a rua aqui agora para onde é, não sei se é para a esquerda ou para a direita, acho que eu vou descer ali, dar uma olhada ali, está vindo um carro ali, a gente vai ter que passar em dois aqui, mas já vi que é para a esquerda. Tchau, tchau, tchau. Meus amigos, tenso hein? Com emoção, com emoção, com emoção, está vendo que eu desisti da Miriva Home, não ia passar, e por incrível que pareça, sabe o que a gente viu ali atrás, o Fusca, é, Chegou aqui o Fusca, Fusca chega, Fusca passa na água, sabe como é que era o Fusca né, já tive, tive três, um me roubaram, tive três Fusquinhas, os bichinhos eram bons hein, quase que igual ao Pajero Home aí, é que não cabia nós dentro. Agora a gente está começando a ver quanto valeu a pena, olha a primeira paisagem que a gente viu. É, vale a pena o esforço, mesmo para chegar a pé né, dá para fazer essa trilha a pé também, é longe gente, é uns três quilômetros sofrido, porque sobe e desce, tem que passar dentro do rio, ou vir pela pontezinha, que tem uma ponte aqui também, a gente infelizmente não vai passar por ela né, que a gente vai ver hoje aqui, já vai embora daqui, para outro canto, Mas aí ó, a gente chegou aqui, já tem um estacionamentozinho, e olhando daqui galera ó, já vê a danada lá de baixo ó, já tem uma vista dela daqui, imagem linda aí galera, impressionante. Tem umas plaquinhas aqui ó, ame mais, erre menos, mude de opinião, melhore, e assim por diante, sonhe, importante sonhar e correr atrás do sonho né, isso aí eu venho falando para vocês no vídeo. Pense em novas possibilidades. Pense em novas possibilidades, isso, beijo e muito, seja feliz, dá um beijinho? E é isso aí, o principal dessa aqui para mim é o sonho, eu sempre sonho, isso, eu sou eterno sonhador, e é o que eu falo né, não é sonhar e ficar no sofá, na cadeira, sentado esperando, é sonhar e correr atrás galera, trabalhar muito para conseguir as coisas, e vale a pena, hoje a gente está conseguindo aí, conseguindo ver cada dia mais cachoeira né, a gente começou naquelas cachoeirinhas pequenininhas, hoje a gente está nessa daqui por enquanto, e as coisas vão melhorar ainda mais. Gente, é um sonho, já olhando daqui. Sim, sim, sonho realizado, chegar no lugar desse aqui. Lembrando que a gente está entrando hoje por São João Batista do Glória, e vamos seguir aqui rumo a Delfinópolis e sair lá por cima, então nós vamos ver muita coisa bonita aqui. Eu acho que tem um estacionamento mais para frente, pelo que o cara falou, a gente vai mais para frente aí e descer nela aí. Maravilhosa. Impressionante, muito bom, então vamos seguir aqui e mostrar lá de baixo. Ou lá de cima né, porque acho que a estrada aqui subindo sai no alto dela, e aqui por essa trilha sai embaixo, vamos lá em cima primeiro ver lá, depois a gente desce para tomar um banho aqui, que a Ju já está doida para cair nessa água. Valei, é ruim que eu não vou entrar nessa cachoeira hoje, hein? Eu não sei se eu vou entrar não, porque eu estou meio resfriado galera, estou zoado para caramba dessa gripe aí, então vamos ver o que vai dar aqui. Bom pessoal, chegamos aqui no estacionamento, tem todo esse espaço aqui para deixar os carros, e agora é só descer a ruazinha aqui do lado, eu não sei se a gente vai chegar na parte de cima dela, pela placa lá é a parte de cima né, então vamos por aqui agora conhecer esse primeiro lugar aqui. Descer a ruazinha aqui, e vai chegar ou em cima ou embaixo, a gente já chega junto lá e já vê. Então pessoal, chegamos aqui no entroncamento aqui ó, aí já tem uma plaquinha, tudo bem indicado aqui com placas, trilha não indicada para menores de 8 anos, somente para pedestre, 20 minutos de caminhada subindo a parte alta, olha como é aqui. Então, e descendo aqui, a gente vai lá para baixo tomar um banho lá embaixo nos poços. Acho que nós vamos fazer a parte de cima lá, vamos dar uma olhada em cima? A gente vai subir, 20 minutinhos né, a gente sobe e vê e contempla lá em cima, e depois desce para tomar banho aqui embaixo, né? Então, bora subir essa trilha aqui, meio puxadinha galera ó, mas é 20 minutinhos é dois palitos. Puxadinha a trilha aqui turma, olha para trás como é que está ficando já, sobe bem, e tem que ir andando pelas pedras aqui. Não é impossível, mas é bem puxadinha né, puxadinha, subidinha boa, quem quiser também vai só lá na parte de baixo, é, dá para ir só lá embaixo lá que é mais suave para chegar. Deixa eu dar uma olhada em cima aqui como que é, a gente sempre gosta de conhecer por completo. Ah pessoal, agora ficou bom o negócio aqui hein, a Ju está na frente aí, olha, dá uma olhada. Pegamos num lugar muito sinistro aqui gente. Ó, cordinha de apoio, liso pra caramba, fica esperto aí viu. Tem uma corda de apoio aqui porque é bem liso galera, achamos um camarada aqui, já falou que está perto, então vamos nessa. É bem liso, a gente está com a sapatilhazinha nossa, ó, a gente gosta bastante de fazer esse tipo de rolezinha aqui com elas né, que ajuda aí a não deixar escorregar tanto, a sapatilha aqui é boa. Essa corda aqui ajuda pra caramba. Tem mais outra corda ali amor ó, tem que atravessar, bem louco aqui, o perigo aqui é tromba d'água né, porque isso aqui deve correr água né. É, tromba d'água. Desce água por aqui? Desce ó, água aqui ó, já desce uma aguinha normal, então é uma, queira ou não queira, é uma nascente do rio aqui né, do rio da cachoeira. Mas a corda aqui ajuda muito, só sempre lógico ficar de olho na corda, ver se não tem, está durando essas coisas né galera. O barulho já está ficando bem forte aqui, não sei se está dando para ouvir no vídeo. Por isso que a trilha não é recomendada para menor de 8 né, é uma trilha bem difícil. Ah pessoal, vale o esforço hein. Eu não sei a parte de baixo, a parte de cima aqui já está encantadora. Dá uma olhada galera. Olha, é que infelizmente não dá para passar para vocês a sensação que é estar no lugar desse aqui. O visual é incrível, incrível, incrível. Olha, são quedas espalhadas, o visual é impressionante galera. Olha, não dá nem para saber por onde começar. E ali desce para a queda principal. E aí Ju? Maravilhoso. Impressionante né? Está formando uma chuva lá galera, olha o perigo chegando ó. Está meio esperto aí com o tromba d'água né, como vocês já sabem aí. Pessoal, eu vim um pouco mais para frente aqui. Impressionante o lugar hein. Cachoeira Maria Augusta aí. Olha, a Ju. A Ju está lá ó. Cadê ela? Lá, a banana mão. Olha, está de queda, ali no meio tem um poço. Aí vai descendo aqui, olha a força dessa água. E ela corre lá para aquela outra lagoa lá embaixo ó. Desce para aquela lagoa aí de lá que forma a principal. Isso tudo que vocês estão vendo aqui não é a principal ainda. Isso aqui é só a parte alta dela. Demais né? Vamos ver por cima galera? Subir o drone aí com uma olhada nessa parte aqui. Vamos ver isso aqui tudo por cima que deve ser fantástico. Ver todas as espostas que tem para lá. Então vamos subir o drone aqui. É pessoal. Até agora está valendo hein. Vocês viram aí que fantástica né. Agora nós vamos lá embaixo mostrar para vocês lá embaixo como que é a visão né. E lá embaixo para nadar é melhor. Aqui é meio estranho né. Chega a dar medo. Eu só me refresquei só um pouquinho. É, a Ju entrou um pouquinho ali. Mas chega a dar medo. De tanta queda que tem. Agora a gente vai descer lá e mostrar para vocês lá embaixo como que é. Chegando aqui embaixo galera. É essa vista aqui ó. Simplesmente fantástico. Com essa praia toda aqui. Forma toda essa praia com uma pedrinha ó. Parece uma areia. Uma areia grossa. E essa queda maravilhosa aí. Bom demais né. Nossa a água é limpinha já que eu vou entrar. Água é limpinha. A Ju já vai dar uma brincada ali agora. Eles tem umas boias ali né. Para um limite ali da parte mais funda. É rasinha aqui no começo. Rasinha. Muito bom para criança. Muito legal mesmo essa parte de baixo aqui. A queda é tão forte que daqui a gente já dá para sentir já. É sente o vapor dela a brisa aí. Muito bom mesmo. Então vamos brincar um pouco aqui nessa água. Ah pessoal vim aqui do outro lado aqui pelo mato. Com uma trilhazinha aqui. É difícil mas dá para passar. Vim aqui pertinho dela para mostrar para vocês. Olha que fantástico. Muita água. E ali ó dá para entrar por trás. Para quem nada ali que não é meu caso. Quando eu sei nadar. Mas para quem nada dá para entrar por trás ali ó. Forma uma grutinha ali. Show de bola. Muito bom galera. É muita água. Água demais. Pessoal então ficou aí as imagens. A gente curtiu a cachoeira da Maria Augusta. Ela é bem forte. É geladinha viu. O que eu achei interessante é que tem salva-vida. Então fica bem protegido. E é isso aí pessoal. Vamos agora esperar nos próximos vídeos. Vai ter outras cachoeiras que a gente vai visitar por aqui. É vamos seguir o rumo aqui. Como a gente falou no primeiro aí. Nessa primeira sequência aqui da expedição. Vamos chamar de expedição Canastra. Entrando por São João Batista do Glória. E vamos sair por Delfinópolis. Então se liga aí nos próximos vídeos. Fica ligado que vem muita coisa bonita aí pela frente. Então é isso aí galera. Um abraço. Tchau pessoal.